Fala aí galera do Eu Tenho Android, beleza? Hoje eu venho fazer os jogos melhores de simulação de vida Lembrando que se você quer que é novo no canal, não esquece de dar like nesse vídeo De inscrever no canal, de clicar aí na campainha que isso ajuda bastante Vamos à lista Começando com o primeiro, tem Simix Freeplay Onde você controla não só um sim, como uma cidade inteira de sims É claro que no começo você vai começar a controlar um sim só, né? Que é um personagem só, fazendo as necessidades dele para conseguir experiência e dinheiro Aos poucos você vai melhorando as casas dos seus personagens E vai melhorando a sua cidade também Assim tendo mais sims, você podendo explorar mais aventuras conforme o seu nível vai avançando Esse jogo é da hora Indo para o próximo, Avakin Life Esse é um jogo de bate-papo que é bastante recomendado Para quem gosta de conversar com o povo Ele tem salas que aceitam até 8 pessoas Um mapa bem extenso Onde você pode explorar bastante Você pode entrar dentro dos interiores das casas Tem baladas Você pode customizar o seu avatar É muito legal Você vai subindo de nível conforme você vai fazendo missões Como conversar É bem bacana Vamos para o próximo Indo para o próximo Tencimix Mobile É outro Tencimix Só que esse é o Tencimix móvel Ele é mais leve do que o Tencimix Freeplay Mas ele fornece o mesmo A mesma diversão igual do Tencimix Freeplay Nesse jogo você constrói a sua casa também Você coloca os móveis Você trabalha também E você faz as missões ali É bem legal Você pode ir fazendo as missões Conforme você vai indo Você vai construindo a sua família Para ir melhorando E facilitando E conseguindo mais dinheiro no jogo Indo para o próximo Um jogo que é bem parecido um pouquinho com GTA Esse jogo Big City Life Esse jogo Onde você tem que tirar licença de carro De moto Onde tem vários trabalhos O nosso personagem tem a barra de comida Barra de energia Barra de felicidade É bem interessante esse jogo Pois ele é realmente uma simulação É uma pena que você não pode Tipo Você pode bater nos carros Que não vai acontecer nada Se você bater nos civis Não vai acontecer nada Mas mesmo assim ele é bastante legal Indo para o próximo Home Street Nesse jogo você controla o seu personagem Você pode editar o avatar dele Conforme você vai subindo o nível E você pode melhorar também Suas personalidades Como sua criatividade Sua lógica Seu conhecimento Sua imaginação É bem interessante isso E é claro que você vai ajudando as pessoas Melhorando a cidade mais e mais Por exemplo ali Consertar os canos É bem simples Essas missões É um jogo bem divertido Você vai conseguindo recompensas Então galera Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal De clicar no sininho Obrigado por terem assistido Falou E aí E aí E aí Tchau, tchau.